Bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy Adventure E vamos agora pra cá Abra-se, porta E saiam vocês Vamos então continuando nesse local onde estamos Tem mais inimigos por aqui Seja, seja eliminado Seja eliminado Muito obrigado, muito gentil de sua parte ser eliminado Vamos eliminar você Opa, volta aqui Você também pagará por isso Olha o outro desviando Ah, ele me acertou Que bom pra você Você conseguiu me acertar Mas isso de nada adianta Eu posso me curar depois disso, mas... Oh, volta aqui Isso Elimina esses outros, por favor Elimine-os Tá, tá trancado Eu resolvo isso Não dessa forma Resolvo utilizando uma chave Onde tem essa chave aqui Vamos utilizá-la E assim podemos prosseguir Agora vocês saiam todos Sejam todos Eliminados Sai Level up Vamos ver agora O que que eu vou... Não, esse aqui não Força É, força seria o mais indicado Porque deixaria tudo É, vai força mesmo Força vai equilibrar um pouquinho mais Pronto Opa, vamos ver o que que temos aqui Ferro Mas o equipamento Agora vai aumentar a minha defesa Ótimo Vamos equipá-lo E Aumentou a minha defesa? Eu não sei Mas é melhor do que o de bronze Com certeza Bom, antes deixa eu checar aqui Ainda estou resfriado Então Fungadas É, se ouvirem Eu acho que não vão ouvir Mas se ouvirem Foi mal Bom, prosseguimos Agora você será eliminado E o caminho irá se abrir Para mim Você pode eliminar aquele outro Se quiser Vamos acabar com isso aqui Venha Isso Pra cima Ah, mais uma picareta Obrigado por atacar O baú por mim Tá, prosseguimos Pra cá O que que temos Além de vocês Opa Pra baixo Elimine todos eles Isso Agora você Você pagará Pela sua insolência A pedra Tá, agora pra cá Tem que descer Tudo isso aqui Porque Descer tudo Sai fora Pelo menos ele não me envenenou Que é bom Prossigamos Seja eliminado Não vou até aí em cima não Na verdade nem sei se tem como ir aí em cima E se tiver também eu não vou Pra cá Só pra verificar Nunca se sabe Trancado, não é? Não está aberto Os inimigos já me esperavam Seja eliminado Tem alguma coisa aqui? Nada aqui Nothing here Então descemos E aqui encontramos Mais de vocês Tudo bem Seja eliminado Você Agora vamos passar Trancado Não há com o que se preocupar Eu tenho a chave E tem muitos inimigos aqui também Bem Vamos então Utilizar A magia De cura Para me curar Porque sim A necessidade Não Mas por que não fazer isso? Dá pra você dar uma ajudinha Por obsequio? Os inimigos estão Atrapalhando muito Vai Contigo Você é o único que pode fazer alguma coisa Que eu me curei sem necessidade Ah, whatever E querida Sai Sai daqui Tchau Interessante Um caminho se abre E Uou Encontramos um inimigo aqui Vamos então Atacá-lo Ferozmente Vale pra baixo E continue atacando ele Vira pra ele Isso Boa Deixa eu só deixar aqui A cura equipada Pra caso seja necessário Nunca se sabe Venha Não Você deve ir lá pra perto dele Aqui pra baixo Cidadão Isso Viu Agora você aprendeu Deixa eu me curar Porque eu fiquei com 3 de vida Mas tudo bem Ainda assim Dá pra Relevar isso Dá pra levar E foi eliminado E o reino também Dando da explosão dele Tem que ter cuidado com isso Obteve livro do fogo Aprendeu fogo Obteve espelho Mostro ao cara de cats Ele vai gritar e se transformar Tchau Tá Valeu pela dica Bem Tudo bem Ah Vocês não podem ser destruídos Pois bem Deixa eu Não Errado O que eu quero É De novo Os controles são muito sensíveis Aqui Se você segura um pouquinho mais Ele vai direto Burn Burn você também E você apenas Tome esse dano Ah Você me envenenou Saia daqui Tudo bem Você me envenenou Então Eu vou usar esse doce Curado Ha Sai Sai Tá Prosseguamos Sai vocês O que você deixou Um puro Já ajuda um pouco Bem Antes de qualquer coisa Eu preciso me curar Então Eu vou fazer isso Vamos voltar aqui Se curar Que necessário E Boa noite Pronto Tudo curado Ótimo Pronto Agora vamos falar com o cidadão Mas antes Onde está o meu espelho Cadê o espelho? Ah ali em cima Espelho Olá cidadão Bem vindo a Cat Os quartos acima estão ocupados Os quartos à esquerda estão livres A sala atrás dessa porta é a do senhor Lee Esse espelho Esse espelho Uou Ele virou um lobo Um Na verdade um lobisomem E ele É forte Hum Ele é forte Bom saber Seja eliminado Tomou em uma só Já era Até Mais Sai 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 daqui também Sai monstro Você não pertence a este mundo Deixa eu deixar o fogo equipado Que isso vai me ajudar Oh Eu disse que o fogo ia me ajudar Sai Ainda conseguiu me acertar Uh O que temos aqui? Temos uma chave Uma chave foi obtida Seja eliminado Tem alguma coisa por aqui? Nada aqui E Nada aqui Ah Prossigamos Oh Zumbi Então Tá bom né E Nível Veio em boa hora Muito bem Vamos Aumentar O saber Pronto Agora sim Recuperou Tudo Minha MP Que é ótimo Podia ter esperado Um pouquinho mais Para recuperar Mas Tudo bem Não que esteja reclamando E obtive dormir Ótimo Agora terei uma boa noite de sono O que tem aqui? Nada Nessa parede Também Nada Ah Já deveria esperar isso Vamos subir as escadas E o que encontraremos aqui? Uma porta E esta porta contém ratos Uh Ele deixou um item Deixou cura Ótimo Opa Tem algo aqui Então Vamos equipar Nossa Picareta Cadê? Tinha uma outra Que estava Ah não Ela já acabou Então Tudo bem Mais uma picareta Vamos abrir o caminho E aqui dentro Encontraremos Mais inimigos Faleceram por fogo Tá Os ratinhos Dá para eliminar Tranquilo Sai Nada aqui Sei lá Vai que tem uma passagem secreta Bom Prossegamos Coruja Coruja foi eliminada Nada aqui Ah eu achei que estes ossos Eles não eram transpassáveis Mas são Seja eliminado Nada aqui E aqui tem Só o ratinho E esses zumbis Tá Os zumbis Sejam eliminados Dive monstro Você não pertence a este mundo E os ratinhos Eles Transpassam Tá bom Toma isso daí Para você aprender também Tá daqui a pouco O envelhecimento acaba E aí eu me curo O que tem aqui? Inventário cheio Eu já ia me curar mesmo Então tudo bem Vamos ver Eu podia ter usado Este daqui Ah é Tudo bem Pronto O que tem aqui? Sabia O que isso vai adiantar? Não sei lá Bom Vamos Sai daqui Sai daqui Baú Vamos ver Que temos aqui Pocho Mais de vocês Mais de vocês Sai 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 daqui Coruja Que vai fugindo De mim Tão uns dois jeitos Para derrotar ele Nada aqui Ótimo Sai Deixa eu usar Onde está Doce aqui Fazer o uso Desses doces Senão eles vão ficar Aqui para sempre E eu não quero Que eles fiquem Para sempre O que temos aqui? Vocês Seja eliminado Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Então vamos passar Então vamos passar Para cá E aqui temos Você Que será Eliminado Com O poder Do fogo Adeus E você Também pode ser Eliminado Opa Recuperou Ótimo Muito bem Vamos aumentar A força Muito bem Está quase Equilibrado Na verdade Antes de qualquer coisa Deixa eu ver O que tem aqui em cima Tá Aqui em cima Tem Ó Não dá para passar Então deixa Isso aqui é para depois Já está Imagina o que é Então Eu vou precisar Da picareta Na verdade posso usar Até o machado aqui Mas Não é Precisa não E um caminho Se abre E aqui embaixo Que não contém Nenhuma parede secreta Nenhuma parede secreta Sabe É realmente Nenhuma parede secreta Deixa eu ver Se a chave Esse aqui vai precisar De uma Não Não vai precisar Então Vamos colocar De volta O fogo Fogo Queime todos Esses insolentes Faça-os pagar Tá Deixa eu só ver Por curiosidade Nada aqui Nada aqui É imaginei Vamos ver aqui em cima O que temos Além dessa coruja E Você que será eliminado Tá Aqui não tem nada Não tem nada E aqui Também não tem nada Hum Trancado Tudo bem Eu tenho uma chave Então Farei uso Dessa uma chave Pronto Agora Uh Um baú Mangual Eu obtive Mangual Mas Eu Fiquei preso Oh não Oh não Fiquei preso E agora O que eu faço Bem Deixa eu ver O que o Mangual faz Ele aumenta um pouquinho Um ataque O que é bom E Hum Tem uma tora ali Se eu Oh Então É isso Ah Agora tudo Faz sentido Agora Agora Entendi Agora Eu saquei Todas as peças Se encaixaram Tá Fogo Tchau Tchau pra você também E Tem aqui mais uma picareta Mais uma pra coleção Tá E você E você Vai pra cima Isso Boa O que tem aqui Mais uma picareta Mais uma pra coleção Primeira coleção Semi-infinita É Ruim é que agora Eu acerto só Um lado Mas também Olha a distância Que ele acerta Não é nada mal Nada mal Bem Então vamos aqui Pra cima E vamos Até este lado Daqui E Opa Agora sim O que que teremos Aqui embaixo Vamos ver Hum Mais inimigos Algo pra cá Nada pra cá Então posso atacar ele Até mesmo através Dessa grade aqui Que é bom Seja eliminado Não tem nada Pra esse lado aqui Então posso prosseguir Hum Aqui tem aquele rato E Tinha aquele zumbi Tinha Porque agora Ele já se foi Pra que tanta picareta Eu não apresentei Tanta picareta assim Então Se desfaz de uma Pronto E aqui tem Cura Ótimo Mas Mais um É Que coisa Doce Se recupera É necessário Não Tinha um héter Héter será o último Eu imagino Ótimo Ótimo saber disso Tá Vamos vir pra cá O que que temos Aqui dentro Hum Você tá bem Cara Você tá bem aí Cara Deixa eu te ajudar E você coruja E você coruja Tá Bem Ótimo Eu caí Hum Isso Não é bom Ah Vários caminhos Interessante Interessante Então eu tenho que descobrir Qual o caminho Certo Opa Eu esqueço que ele Só que a magia é fogo Seja eliminado E você Sai daqui Seu rato Hum Tudo bem Parece que eu estou andando em círculos É isso mesmo? Sejam eliminados Todos vocês O que que será que teria ali Para cima Oh Mais um Item Inventário cheio É Eu não sei se eu uso Se eu não uso Tá bom Eu vou usar esse aqui Só pra fazer você dormir mesmo O que que tem aqui? Mais uma picareta Ah Que porcaria E nem fez o inimigo dormir Tá Vamos aqui pra cima Tem vocês Tem um Não nada pra cá Saia do meu caminho Todos vocês Vamos Entrar aqui Hum Sai Sobe Isso Tá Agora eu vou precisar utilizar o fogo mais uma vez Isso é ruim Mas É Só tenho mais um uso E agora eu vou ter que ir pra cima Onde eu posso Prosseguir Hum Então É isso que acontece Quando eu caio Interessante Você tá preso aí? Eu acabei pujando ali sem querer Ups Tá bom Vai Hum Vou ter que esperar chegar um pouquinho mais Pra cima ali É só esperar essa barrinha Ela Essa barra Ela vai carregar O suficiente Quando ela terminar de carregar Aí sim Eu poderei Então é só esperar mais um pouco E Pronto Faltava só mais um pouquinho Bom Enquanto isso Eu vou finalizando esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Apreciado E no próximo vídeo Continuaremos Essa dungeon Agora sim eu consegui Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau